Oi galera do YouTube, hoje estou aqui na loja Manto Fino, que fica na Feirinha da Concórdia Temos coleção de inverno pra vocês, já confere o vídeo completo, deixem o like Cheguei aqui na loja Manto Fino, que fica na Feirinha da Concórdia Vim mostrar os lançamentos de outono e inverno pra vocês, tá? Essa maravilhosa é a Val, o pessoal te adora, Val Vamos lá com a Manto Fino, gente Isso mesmo, vamos começar mostrando, ó Esse casaquinho aqui é sucesso de vendas, né? Tá lindo Olha, gente, do P ao GG Quanto que tá esse, Val? Olha, 60 anos atacado, tem variedade de cores pra vocês, tá bom? Vamos mostrar mais opções, você tem o que aí pra gente? Olha essa do zíper, que linda Olha que linda, gente Essa daqui quanto, Val? Essa daqui também tem várias cores, tá? Olha, tá linda Do P ao GG também? Essa daí é tamanho único A tamanho único é essa? Tá linda, amei Ah, essa daqui tem um botãozinho embaixo Tá linda também Manguinha princesa Manguinha princesa Né, o prêmio? 45, tá? 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 48, tá? Olha, gente, então até o tamanho plus, tá? Aquele ali é o Max Blazer Suede, né? É o Max Blazer Suede, né? É o Max Blazer Suede, tá? Essa beirinha dele aqui é com radinha, dá pra vocês ver, tá? Olha que lindo Gente, tá linda Ela arrasou Ó, mostra lá em cima Val, tem vestidos a partir de quanto? Olha, gente Ótimo Gente, tá lindo os vestidos dela, viu? Só lançamentos Deixa eu mostrar aqui pro pessoal, ó Olha que lindo Aí tem no Manguinha Curta também Vou mostrar aqui pro pessoal Tem variedade de estampas pra vocês, tá? Todo forradinho, maravilhoso Esse aqui, ó, Manguinha Prinçada Deixa eu tirar aqui, ó Olha que lindo, gente Modelinho novo Olha, tá maravilhoso Val, arrasou, mulher, ó Deixa eu mostrar esse aqui também Deixa eu tirar aqui Ó, gente Lindo demais, né? Mostra aqui, tem opções de casacos, parcas Muita coisa linda Val, você tá enviando Olha que lindo esse Esse modelinho tem essa rendinha aqui Que eu vou usar hoje Lindo Lindo Ah, legal Pessoal da igreja, né? Aí você consegue fechar o pedido, né? Você tá enviando a partir de quantas peças? O mínimo? Eu abri aí a partir de seis peças Seis peças Olha, gente Então corre e já faz o pedido, tá? Fica aqui na feirinha da Concórdia Hoje eu estou aqui no corredor A Loja 92 Tá bom? Fica aqui na feirinha da Concórdia Que finiitada?